Ah, deixa eu aproveitar as 6 horas e 42 minutos, você pode interagir conosco, você que está me ouvindo pela Cultura FM, você que está me assistindo pela TVC HD Canal 13.1, nós estamos ao vivo também nas redes sociais, são duas redes sociais, o jpnews, facebook.com jpnewsms ou facebook.com barra cultura tvc. Por lá, o pessoal já está aqui, mandando bom dia já, a Lúcia Rosa, a Noemi Medeiros, o Domingos Andrade, a Edilene Veríssimo, a Maria Regina Santos e a Lúcia Rodrigues, está aqui já desejando um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Bom, 6h43, vamos saber a intenção de compra dos três lagoenses para esta Páscoa, que é celebrada neste domingo. Confira a reportagem. Menos de cinco dias para a Páscoa, a procura pelos ovos de chocolate é tímida, nos supermercados e lojas especializadas do ramo. Esse cenário pode ser notado nas decorações. Antes do que ocupava corredores imensos, hoje os ovos estão apenas em um determinado ponto e muitas vezes dentro de geladeiras para não derreter. Um gerente de um supermercado que preferiu não gravar confirmou que neste ano a compra de ovos foi bem menor do que o ano passado. A Páscoa deve movimentar em 2024 o valor de 338 milhões de reais em todo o Mato Grosso do Sul. É o que aponta a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa da Fê Comércio. Ainda de acordo com a Federação de Comércio de Bens, Serviço e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Fê Comércio, A pesquisa mostra que em Três Lagoas, 44,57% dos consumidores que responderam a pesquisa pretendem presentear com ovos de Páscoa. E essa pesquisa revela que os três lagoenses irão gastar em média 219 reais com presentes. Nas ruas da cidade, vamos saber quem irão receber os ovos de Páscoa. Todo mundo vai ganhar ovos de chocolate, os netos, só. Adultos não, adultos comem barra. É caro, tá puxado. E aí como é que faz para presentear os netos? É um para cada um, só os netos, né? Os filhos ficam sem. A gente tem netinho, provavelmente vão comprar, mas uma quantidade bem pequena. No início do mês, o Procon de Três Lagoas divulgou uma pesquisa de preço dos ovos de Páscoa. Nos mercados, os preços variam de R$ 79,99 a R$ 349,99. Já nas lojas, a variação foi de R$ 19,19 a R$ 149,99. Com os valores que salgaram o chocolate, algumas famílias vão optar por caixas de bombons. Vai ser assim na casa da Érica. Ah, esse ano vai ser caixa de bombons. Por quê? Ah, o preço está um pouquinho absurdo. É? Está muito caro, na sua opinião, os ovos? Está caro. O reajuste no preço dos ovos de Páscoa pode chegar a 20%. Este aumento no chocolate se deve à matéria-prima. O cacau ficou mais caro por conta das interpéries do tempo, como explica o economista Fernando Escofano. Os famosos ovos de Páscoa têm sofrido um aumento de quase 20% do ano passado para cá, depois de já terem sofrido um aumento no ano de 2023. Isso tem acontecido por quê? Os principais produtores de cacau do mundo estão localizados na África. E assim como aqui no Brasil, eles também têm sofrido com os efeitos do El Niño. Esses produtores têm sofrido com a alternância de chuvas muito fortes, com secas. E aí isso tem feito com que o preço do cacau no mercado internacional, assim como o preço da carne, do petróleo, ou então do ouro, acabem aumentando e influenciam o preço do chocolate em todos os países. Só neste ano, o preço do cacau já aumentou quase 50%. O preço dos ovos de chocolate ainda não chegaram a aumentar esse ponto, porque como eles começam a ser fabricados com antecedência, eles ainda estão pegando o preço do ano passado. E a comemoração da Páscoa de 2024 vai ser bem tímida, assim como está sendo o investimento de supermercados aqui em Três Lagoas, justamente por conta dos altos preços. E tem muita gente que vai deixar para comprar os ovos na última hora. Aí pode pagar mais caro. Nos últimos dias que antecedem o domingo de Páscoa, a estratégia é ir para as ruas e pesquisar, como a enfermeira Daiane Cássia Oliveira. Ah, tem que fazer uma boa pesquisa, para pesquisar para onde está comprando.